E aí Dá poder que não vou me ligar E aí 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 Qual foi porque tá brincando comigo Isso não pivete Não, mas ele não vai ainda Deu capa, né, mamãe Ah, mano, ué, essa sim que tá Falida, minha troca, essa daí era A boa da boa Ah, não Ah, não E aí E aí E aí E aí E aí Escapa, foi e voltou A batata deu só um, mano Tchau, tchau. E aí a sua primeira a sua primeira foi quando E aí 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 Salve Naruto! Achei que você nem fosse fazer live hoje, que isso, tropa? Com certeza eu ia ficar marido. Eu estava na terra da árvore para mim, meu meu reclame aqui. Eu não sou por nessa da árvore. Eu não sou por isso. Achei que três e tal! E aí E aí E aí Eu nem capo no fundo, mas eu não sei se eu sei não é isso E aí 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 Ó, primeiro pai eu oprimi, ó. Essa daqui nem água, tá? A minha vai comprar ainda, ó. Pra maçã, maçã. Oi. Eu não fui certezar, mas eu não queria te dizer nada, não. Mas eu fiz cinco na primeira. Eu oprimi, tá, boca? Ô, meu, ele tá com a demult, meu, Bru. Nossa, eu tô com nada. É, isso, é isso. Quanto dinheiro nas costas, meu, Bru? Quanto� se não pegar as costas, ele te perguntou. Nossa, eu nãower a mão, miau. Eu não me jouere lá. Chegou o código novo aí, rapaziada Então quem que é código já vai mandando Eu, 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 eu Vai flodando igual doido já, tropinha Já deixa eu separar um código aqui já pra postar lá no Insta Não, porque agora nós tá proibido, tropinha Nós tava vivendo de código, tropa Os resgatadores Tem uns ADM meu aí também que é Ave Maria Tava mais rato do que tudo, tropinha Não, os meninos é meio esbagaçado, tropa Mas sei lá, mano É, é, é estranho, tá ligado O pessoal viver de código, até porque as outras pessoas não conseguem pegar Mas assim, eu acho que é mérito do cara também Ele tá resgatando ali, tá ligado Vários código, pá, várias paradas Tamo junto, hein, rapaziada Eita, valeu pelo superchat do TW Coringa Valeu também todo mundo que tá fortalecendo Bora pegar 30k de like aí, rapaziada Família, antes de eu tá trocando ideia com vocês e tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí